Eu, qual é a cor da camisa desses dois tiros aí que... O Orrelau é azul, o Idade Casablanca é vermelho. Então essas duas camisas estão lá em casa passada porque eu não sei nem porquê, cara. Aí depois o Flamengo ganha, tu não vai aguentar a pressão. Eu não aguento a pressão? Tu vai botar a camisa do Gabi Gol. Tu vai botar... É Gabi agora, Gabi. Vou ligar pro teu amigo, por exemplo. Não, e agora é 10. Li o Gabi. Li o Gabi. Agora é 10, ainda nem mais a 9. Agora 10 combina mais contigo. Acho que é justo, né? 10 com 10. Foi um 10, Gabi 10. Ué, se você tá falando que não vai ganhar, aposta com a gente. Quer apostar o quê? Você põe a camisa do Gabi, 10. Ele tá pensando! Vamos ver essa aposta. Ele correu de todas as apostas. Se eu apostar contigo, então tu bota o Gabi? Ele tá pensando! Ah, então vambora. Tu vai botar a camisa 10 então do Gabi Gol, fechou? Falei nada, eu tô pensando na aposta. O que que eu ganho? Pensa, pensa. E o que que eu ganho se não ganho? Você escolhe. Até... Ah, eu escolho? Até sexta da hora. O meu troféu vai chegar quando? Tem que encomendar, tu recomendei. Pô, tu não encomendou ainda? Recomendei, cara. Eu não vou no seu aniversário. Vai, vai sim. Não vou. Vai. Não vou. Se eu não chegar antes do aniversário, eu não vou. Calma. Porque eu sei o que eu preparei. Você faltou e eu fiquei com um bolo e um bonequinho no GV batendo parabéns. Parabéns. Sem GV. Não, era um bonequinho dele, um mini-crack dele. Eu não sei porque que era mini-crack. Tinha que ser mini, eu faço. Ai, meu Deus. Bom, então você também não. Então não. Não deve ir com força máxima. Eu faria o que o Vitor Pereira parece que vai fazer. Antes de eu chamar o Campinho, eu quero perguntar o seguinte. O Flamengo misturado, né, médio, tem obrigação de vencer hoje à noite, Carlos Alberto? Tem obrigação de vencer hoje à noite, mas é o time do Boa Vista, que é o Leandrão, que é um cara inteligente. Você viu a dificuldade que eles impuseram no Fluminense. É. O time do Boa Vista, que tem o JP, que é o nosso amigo, é um time estruturado. É um time assim, que menor que eu falo de tradição, mas assim... É, é um time jovem também. Ele tem uma grandeza porque tem essa estrutura, tem dia 5. Tem dia 5. Tem time grande que o dia 5 tem 90 dias. Tem aquela bichola quando ganha. Porra, que bichola. Não, bichola não, pô, bicho. Bicho? É, tu falou bichola. Qual a diferença? Não, porque aí tu pode ser cancelado na internet, cara. Como é bicho? É, porque agora não vou falar nada, porque a gente não tem finesse. Ah, mas a gente não usa essa expressão. É, então, enfim. Quem acompanha a gente todo dia sabe que não pertence ao nosso dia a dia. Esse tipo de brincadeira imbecil. Agora essas finesse aí que as pessoas acham que a gente não tem, que as pessoas sabem que a gente é muito educado, né? Porque se a gente for falar do nosso conhecimento psíquico, né? A gente ganha de muita gente aí. Que isso, mano. Enfim. Conhecimento psíquico. Esse moleque é um artista, cara. Que isso? Tá empolgado hoje. Eu nem lembro que eu perguntei pra ele. Do Boa Vista, João Paulo. Tá, pra você, então, obrigação. Flávio Almeida, lá. Obrigação. Obrigação, até porque é o líder contra o Lanterna, né? Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço. Um beijo e aquele abraço.